Olá a todos, final de sábado à tarde. Já está a limpeza feita e eu já estou a tentar gravar este vídeo mais do que uma, duas, três vezes. Não está a correr lá muito bem, a ver se desta vez a coisa corre melhor, porque há muito tempo que eu já não faço um vídeo de opinião. Talvez seja por isso que isto não está a correr muito bem, porque como eu já não faço há algum tempo, parece que me falta a prática e parece que eu não fico satisfeita com aquilo que vos vou dizendo, mas a ver se desta é mesmo de vez que eu consigo gravar este vídeo de opinião, que eu quero tanto gravar, porque como já não faço há muito tempo, tenho saudades de o fazer, não é eu já sei aquele vídeo que mais gente vê, mas é aquele vídeo que eu mais gosto de fazer e como já não faço há algum tempo, tenho saudades de fazê-los e tenho receio de que não esteja, eu não esteja a fazer aquilo como eu deveria estar a fazer, não esteja a correr como eu quero, não esteja a sair o discurso como eu quero que saia e por isso já estou há mais de 15 minutos a tentar fazer este vídeo, a tentar gravá-lo e estou a apagar uma e outra vez, a ver se desta vez vamos conseguir fazê-lo e porquê que eu quero gravar este vídeo? Porque eu tive três leituras excelentes, 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 em janeiro e fevereiro, duas em janeiro, uma mesmo, uma mesmo, mesmo agora em fevereiro e elas foram tão excelentes, tão avassaladoras, tão impactantes, que eu quero mesmo juntá-las neste vídeo e mostrar-vos por que motivo elas me deixaram sem fogo, elas me deixaram sufocadas, elas me fizeram chorar, elas me trouxeram tudo aquilo que eu procuro tanto, tanto, tanto quando faço uma leitura daquelas impactantes, daquelas complexas, daquelas densas e que eu sei, ou melhor, eu desejo, eu espero, chegar ao final delas, chegar ao final dessas mesmas leituras e sentir-me como eu me senti quando terminei estas três. É por isso que eu juntei as três neste vídeo, sendo duas de janeiro e uma de fevereiro, não importa, eu quero mesmo juntá-las porque elas foram, a sério, foram mesmo, mesmo importantes para mim, foram excelentes e muito, muito provavelmente estarão no meu top de melhores leituras de 2024. Ou eu muito me engano, é certo que ainda estamos em fevereiro, mas duvido muito, duvido muito que eu esteja enganada e acho mesmo que no final de 2024 ou princípios de 2025, quando eu gravar o vídeo das melhores leituras de 2024, estas quase certezinha absoluta estarão lá. E é por todas essas razões que eu quero partilhar convosco que aqui estou para gravar este vídeo de opinião, que isto não está a correr como eu quero e que vamos lá ver se agora é de vez. Desejem-me sorte. Não sei se vai ficar muito grande, suspeito que sim, por isso refastelem-se. Preparem-se para um vídeo gordo, mas preparem-se também para ouvir falar de três, como eu já disse, leituras excelentes e eu quero mesmo saber transmitir-vos tudo aquilo que elas me deram para contagiar-vos e levar-vos a lê-las se ainda não o fizeram. Se já leram estas obras, não se esqueçam de comentar. Se querem mesmo lê-las também, não se esqueçam de comentar. Eu costumo deixar isto para o final do vídeo, mas estou a fazê-lo agora no início porque é muitíssimo importante e eu tenho tido tantos, tantos, tantos comentários vossos. É certo que ainda tenho que responder a muitos deles, mas tenho tido tantos comentários vossos que eu quero mesmo que este vídeo comentar dá tanto trabalho que leva a que vocês continuem a comentar e a deixar-me palavras mesmo boas aqui na caixa de comentários, ok? Não se esqueçam disso. Falando de coisas muito boas e antes de falar das leituras, quero aproveitar este vídeo para fazer um agradecimento mais uma vez do fundo do meu coração. Esta semana eu fui surpreendida, fui surpreendida ou melhor, eu até posso dizer que não foi assim uma surpresa total porque conhecendo a pessoa como eu conheço, já deveria estar à espera que isso acontecesse. Não estava, era à espera que fosse sobre mim. Estou a falar-vos da Dora e do canal Books and Movies, da Dora Santos Marques, toda a gente conhece e que esta semana teve um gesto muito, 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 muito carinhoso para comigo e com o meu cantinho quando no Instagram, sim, eu vou seguindo o Instagram, não é que eu siga assim com muita frequência mas vou seguindo e ainda por cima ela identificou-me e aí eu chego lá mais rapidamente. O que é que fez a Dora esta semana? Fez uma story onde ela fez questão de falar do meu cantinho, de mim, daquilo que eu faço aqui no Booktube e só me deixou elogios. E eu fiquei babadíssima, fiquei muito sensibilizada, ganhei muitos subscritores à custa da Dora, é verdade. Toda a gente que esteja aí desse lado à custa da Dora, obrigada e sejam bem-vindos e só espero que vocês se mantenham por cá. Ganhei muitos subscritores à custa da Dora, como eu estava a dizer e por isso, apesar de eu já ter agradecido por mensagem à Dora mais do que uma vez, quero fazê-lo aqui em público, digamos assim, num vídeo. Obrigada, Dora, por tudo aquilo que tu disseste sobre mim, obrigada mesmo. O Booktube continua a ser a minha casa tal como é a tua e aquilo que tu disseste sobre mim deixou-me mesmo muito sensibilizada, muito contente, 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 como não. E eu aproveito este tempinho deste vídeo para agradecer-te mais uma vez do fundo do coração. Obrigada. É mais uma prova do quanto tu és generosa para toda a gente que está aqui no Booktube. Não havia mesmo necessidade de o fazer e tu com a tua generosidade fizeste-o, por isso eu agradeço-te mais uma vez. Muito, muito, muito obrigada. E eu vou manter-me por aqui até que isto não faça sentido para mim porque, tal como tu, eu sinto-me em casa aqui no Booktube. Agora, depois de ter feito este agradecimento, vou então falar-vos individualmente de cada uma das três leituras. Vou mostrar-vos em primeiro lugar quais foram e depois vou falar de cada uma delas. Falando por ordem cronológica, a primeira leitura que eu fiz destas maravilhosas de 10 em 10 foi Rapazes de Zinco de Svetlana Aleksevich. Isto ainda em janeiro, apesar de que a obra já me acompanhava desde novembro. Em janeiro também li Os Giraçóis Cegos de Alberto Mendes. E por fim, agora em fevereiro, reli, apesar de que isto... Como eu já li esta obra pela primeira vez há 30 anos, no mínimo, não me lembrava de absolutamente nada e é como se tivesse lido isto pela primeira vez, ou seja, falo-vos de As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Foram, então, estas três leituras que me arrebataram completamente e é delas que eu quero falar, então, aqui. Começando por Svetlana Aleksevich. Vocês que me acompanham há mais tempo já sabem que eu sou completamente obcecada e fascinada por esta autora bielorrusa. Custa-me imenso que ela só tenha cinco obras publicadas. Custa-me imenso que esta já tenha sido a quarta obra que eu li dela e só me falte uma e depois vou ficar órfã e isso é que me custa, mas também, quando isso acontece, o que é que eu faço? Eu releio as obras e é o que vai acontecer de certezinha absoluta quando eu terminar de ler tudo aquilo que eu já li de Svetlana Aleksevich. faço questão de ler pelo menos uma obra dela por ano. É certo que o ano passado não li, li agora no início de 2024 e a última que me falta, que é As Últimas Testemunhas, só a lerei em 2025, de certeza absoluta, ou quiçá em 2026. Esta, como eu já vos mostrei, Rapazes de Zinco, foi então a quarta que eu li porque eu li, em primeiro lugar, Vozes de Chernóbil, depois li O Fim do Homem Soviético, a terceira obra que eu li dela foi A Guerra Não Tem Rosto Mulher e esta foi a quarta. Isto foi a minha, como é que eu ia dizer, a minha ordem de leitura. Se falarmos da ordem da publicação das obras de Svetlana, ela começou por publicar A Guerra Não Tem Rosto Mulher, depois As Últimas Testemunhas, que é aquela que me falta, e só depois publicou Rapazes de Zinco, a seguir acho que publicou Vozes de Chernóbil e, por fim, O Fim do Homem Soviético. Acho que é assim. Pronto, esta foi então a quarta que eu li. Já sabia ao que ia, já sabia, porque já conheço aquilo que é, aquilo que são as obras que levaram a que Svetlana Alexievich ganhasse o Prémio Nobel da Literatura, já sabia ao que ia. Li a obra pausadamente, porque sempre o faço, não consigo ler este fio a pavio, tentei fazê-lo com Vozes de Chernóbil e fiquei completamente sem ar. Aprendi a lição e, a partir daí, todas as obras que eu fui lendo dela, fui lendo pausadamente e fui lendo ao mesmo tempo que ia lendo outras obras. Isto aconteceu também com Rapazes de Zinco, que me levou à guerra no Afeganistão, à invasão soviética do país Afeganistão e à consequente guerra que demorou mais ou menos 10 anos, ou seja, de 1979 a 1989 e que, como qualquer guerra, pronto. Não vou falar aqui de, como é que eu ia dizer, da justiça desta guerra ou não, mas vou falar daquilo que foi uma guerra que, mais uma vez, como todas elas, como eu estava a dizer, terminaram em muitas, muitas mortes. Muitas mortes, sobretudo, para o lado afegão, mas também muitas mortes para o lado soviético. Muitas mortes essas de miúdos, mais uma vez, de gente muito jovem, de rapazes e raparigas muito jovens. Raparigas também que iam para lá enquanto enfermeiras, enquanto mulheres para auxiliar na limpeza. Nós temos tudo aqui, porque, como qualquer obra de Svetlana Alexievich, vive de vozes, de vozes que falaram com a autora e que lhe contaram, em primeira mão, em primeira pessoa, tudo aquilo que experienciaram, tudo aquilo que sentiram, tudo aquilo que acharam de injusto, tudo aquilo que acharam de doloroso, na sua experiência, neste caso, na guerra do Afeganistão. Temos aqui vozes de homens, de soldados, temos aqui vozes de civis, que também estiveram presentes na guerra e temos, sobretudo, vozes de mães, de mães que perderam os seus filhos, de mães que ficaram sem nada e que dos filhos apenas receberam um caixão de zinco. É por isso que isto se chama rapazes de zinco, porque, por todas as razões, sobretudo razões higiênicas, os mortos, os que caíram na frente, os que caíram na guerra do Afeganistão, do lado soviético, eram devolvidos à família em caixões de zinco. E, como qualquer obra de Svetlana, eu fartei-me de destacar passagens, fartei-me de sublinhar, para além de colocar post-its, e fartei-me de sofrer, fartei-me de ficar sem ar, fartei-me de ficar com aquela sensação de sufoco perante tanta dor e perante tanta injustiça e, mais uma vez, perante aquilo que muitas vezes está por trás de uma guerra e que não faz sentido nenhum e que leva a que muita gente inocente perca a vida e foi o que aconteceu aqui, tal como aconteceu em tudo aquilo que eu já li sobre guerras, seja ela a guerra do Afeganistão, a Segunda Guerra, a Guerra Civil Espanhola, o que vocês quiserem. Continuo obcecada pela temática, continuo a procurar testemunhos verídicos ou baseados em factos verídicos dessas mesmas guerras e de todas as guerras que, infelizmente, já assolaram o nosso mundo, sobretudo as mais contemporâneas que são aquelas que mais me fascinam e sempre que entro numa obra de Svetlana eu vou, à partida, a priori, já preparada para sofrer. Mas mesmo preparando-me com antecedência é sempre, sempre um sufoco, é sempre um murro atrás do outro, no estômago ou nos queixos, é tudo aquilo que vocês sabem à partida que vão sofrer, mas mesmo assim ainda conseguem sofrer mais apesar de toda uma preparação. E eu adoro, adoro, adoro Svetlana Alexievich e esta obra deixou-me mais uma vez sufocada, mais uma vez sem fogo, mais uma vez a sofrer horrores com toda a dor e todo o sofrimento que estas pessoas, pelas quais elas passaram, por pessoas que estiveram diretamente envolvidas na guerra ou por pessoas que ficavam na retaguarda e que ficavam a rezar para que nada acontecesse aos seus e muitas vezes essas rezas caíam em saco roto e o resultado era receberem uma carta ou receberem uma visita e receberem um caixão de zinco. É isto que nós temos aqui. É uma obra avassaladora, é uma obra que, ao contrário das outras, termina com aquilo que aconteceu porque houve gente que ficou revoltada com a publicação desta obra, com aquilo que acharam que foi uma má interpretação dos seus testemunhos perante a autora. Houve um julgamento da autora e de tudo aquilo que ela publicou nesta obra e temos isso também no final e, para além disso, temos todas umas vozes que nos arrepiam e que nos tiram o chão e que fazem, mais uma vez, não compreender por que motivo há guerras, por que motivo há conflitos, por que motivo há tanta, tanta morte e tanto sofrimento e tanta dor sem motivo, pelo menos para mim que seja pertinente. É um 10 em 10 e é fabulosa esta obra como qualquer uma delas Svetlana Alexievich. Recomendadíssimo e agora estou a sofrer um bocadinho porque só me falta ler as últimas testemunhas e nunca mais vou ter nada para ler de novo de Svetlana Alexievich e isso é mais uma, é mais um motivo de sofrimento é mais um motivo de dor. A segunda obra que eu vos trago é uma obra que me foi recomendada por uma booktuber galega que eu sigo e que se chama Dina e ela que não é a leitora mais assídua de obras de guerra civil leu esta e recomenda sempre que fala da temática, sempre que fala sobre a guerra civil ela recomenda estes Girações Cegos de o autor Alberto Mendes e foi por causa dessa recomendação de alguém que lê muito pouco de guerra civil mas que ficou tão completamente impactada com esta obra que eu quis comprá-la e quis lê-la. O meu marido já a tinha lido como não antes de mim já tinha ficado rendido a isto e eu agora em janeiro junto-me a ele ou melhor juntei-me a ele e juntei-me de tal forma que tenho que trazer este vídeo de opinião e falar sobre uma obra que eu acho que é praticamente desconhecida para todos eu nunca ouvi falar dela aqui no booktube português também nunca ouvi falar dela noutras redes sociais e assim sendo estou eu aqui para falar dela pela primeira vez e para recomendá-la sem reservas para quem como eu é obcecado pela temática da guerra para quem como eu busca a dor nas leituras que faz e para quem como eu quer à viva força continuar a entender melhor o porquê de todas estas guerras que acelaram o século XX mundial temos aqui uma obra que está composta por quatro contos quatro contos eles que têm como elementos comuns a guerra civil o pós-guerra civil espanhol e a derrota mas mesmo assim são quatro contos que não se debruçam apenas ou melhor que não são protagonizados apenas por aqueles que nós sabemos que estiveram no bando dos vencidos dos perdedores ou seja os republicanos os anárquicos tudo aquilo toda aquela amálgama de gente que estava no poder em Espanha antes de 1936 e que se viu envolvida numa guerra civil que foi que teve como duração três anos três anos muito sangrentos e que teve um pós-guerra civil tão sangredo ou tão sofrer ou mais sofrer do que a própria guerra civil e nós temos então aqui uma obra que se debruça sobre a derrota mas que não é que nos seus quatro contos não temos apenas protagonistas associados ao lado dos vencidos não o primeiro conto é protagonizado por alguém que está do lado dos vencedores que sabe que vai vencer a guerra mas que mesmo assim deserta e que se entrega ao inimigo às vezes ou foi para mim um bocadinho difícil perceber o porquê deste desertar o porquê de se entregar ao inimigo o porquê de alguém que sabe que vai vencer a guerra o fazer mas acabei por perceber que esta pessoa este soldado que deserta sente e transmite ao leitor que por muito que vença a guerra sente-se derrotado porque não consegue conceber o porquê daquela guerra não consegue perceber o seu objetivo não consegue perceber por que motivo aquela guerra tinha que acontecer e sente-se derrotada à partida e sente que não está a fazer nada do lado do seu lado do exército e deserta e entrega-se ao inimigo porque acha que aquilo é a melhor solução para alguém que já não sente que faz que está a fazer alguma coisa do proveitoso não consegue perceber por que motivo aquela guerra está a acontecer e falo deserta e entrega-se ao inimigo este primeiro conto depois nós vamos perceber na medida que a leitura avança que está associado ao terceiro conto há ligações entre um e o outro tal como há ligações entre o segundo e o quarto o segundo e o terceiro e o quarto já são protagonizados por pessoas que estavam do lado dos republicanos e vamos perceber mais facilmente o porquê da derrota estar associada a essas pessoas a esses três protagonistas vamos encontrar no segundo conto um jovem que fugiu de Madrid mesmo 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 quando a guerra estava a acabar e Madrid estava a ser tomada pelo exército de Franco fugiu um jovem um miúdo de 18 anos que foge com a namorada que está grávida e vamos depois perceber as consequências dessa fuga umas consequências atrozes 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 no terceiro conto encontramos alguém que está preso está preso já depois da guerra ter terminado mas está preso e acaba por usufruir de benefícios na prisão porque tem conhecimentos muito íntimos de alguém que está diretamente relacionado com o diretor da prisão e vai usando esses conhecimentos em benefício próprio até um determinado momento já o quarto conto está relacionado com uma família uma família composta neste momento de três pessoas do marido da mulher e de um filho o marido é republicano está escondido há muito tempo na sua própria casa e há toda uma dinâmica há toda uma rotina que não pode de maneira nenhuma deixar transparecer que esse homem está escondido e custa-nos horrores perceber tudo aquilo que uma criança tão pequena tem que fazer para não deixar que ninguém saiba por muitas perguntas que lhe façam que ninguém saiba que o seu próprio pai está escondido em casa no seu apartamento são assim então estas coisas que eu vos posso dizer sobre os quatro contos e aquilo que eu vos posso dizer mais é que esses quatro contos são avassaladores mas para mim aqueles que mais me deixaram assim foram o terceiro e o quarto então o terceiro deixou-me tão angustiada assim com vontade de chorar já sabem mas sem conseguir fazê-lo tal foi a minha dor e a minha estupefacção e o meu sofrimento perante aquilo que eu estava a ler que eu queria chorar queria derramar lágrimas e não consegui fazê-lo e o quarto a maneira como ele termina é do mais doloroso possível por isso vocês depois de tudo aquilo estão interessados em ler esta obra façam-no porque não vão de maneira nenhuma arrepender-se é uma obra genial magistral repleta de dor repleta de derrota repleta de sofrimento mas repleta de conhecimento repleta de tudo aquilo que eu procuro numa leitura e foi isso que fez com que eu quisesse à viva força falar sobre ela a terceira e última obra que eu vos trago lia agora ou melhor relia agora em fevereiro e relia porque eu em dezembro li os quatro ventos de Christian Hannah que se debruça sobre a grande depressão americana dos anos 30 e aquilo que essa leitura me trouxe de bom fez com que eu quisesse e me lembrasse de John Steinbeck e me lembrasse das suas vinhas da ira e quisesse mesmo mesmo regressar a elas porque já não me lembrava de nada a não ser que a temática das vinhas da ira e de os quatro ventos é a mesma ou seja vamos aos Estados Unidos vamos às grandes planícies e vamos acompanhar uma família que de um momento para o outro se vê sem chão se vê sem a sua casa se vê sem o seu terreno porque está neste caso completamente endividada ao banco está com está com tudo hipotecado e depois de o banco chegar perto deles e dizer ou vocês pagam a dívida ou ficam sem a casa eles sem dinheiro têm que largar tudo para trás e ir em busca de uma vida melhor para o Oeste Oeste que lhes chegou assim nos panfletes a dizer que tinha trabalho para toda a gente que se vivia lá imensamente bem que havia trabalho para todos que havia comida para todos e eles vão então em busca desse sonho depois de terem ficado sem nada juntam todos os poucos pertences que têm juntam-nos todos põem tudo dentro de um calhambeque de um caminhão transformado em calhambeque e vão todos a família de Jode vai toda em busca dessa vida melhor desse sonho americano desse Oeste fantástico que deve à partida segundo o que eles pensam segundo aquilo que eles sonham deve-lhes trazer as respostas todas todas as preces que eles têm de terem uma vida digna de terem uma casinha de terem um jardim de terem um pequeno pedaço de terra para cultivar e terem uma vida normal e digna como toda a gente merece ter vamos então acompanhar a família Jode nesta viagem rumo ao Oeste vamos acompanhá-los quando eles chegam ao Oeste e se deparam com a crua realidade de que nada daquilo que eles sonhavam corresponde àquilo que eles têm diante de si vamos perceber a sua sobrevivência vamos perceber aquilo tudo que eles vão sofrer aquela fome que eles vão passar aquela vontade de arranjar trabalho porque eles querem trabalhar eles querem mesmo trabalhar de sol a sol querem mesmo ganhar o seu dinheiro para poder ter comida na mesa é isso que nós vamos acompanhar aqui e vamos acompanhar num estilo fabuloso de John Steinbeck que eu já não me lembrava que era tão fabuloso há aqui capítulos porque a obra tem capítulos que estão diretamente relacionados com a família de Jode e tem capítulos mais curtinhos que nos vão dar numa perspectiva geral daquilo que está a acontecer perspectivas associadas por exemplo à busca de trabalho perspectiva associada por exemplo às condições miseráveis em que estes em que estes homens e mulheres e famílias vivem há o preconceito a toda aquela perseguição que se faz no Oeste para que eles desapareçam de lá para que eles voltem para casa para que eles não como é que eu ia dizer não ponham em causa toda uma uma indústria e uma agricultura muito bem oleada e que só privilegia um punhado de gente que tem imenso 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 hectares de terra e que muitas vezes prefere que esses hectares estejam ao abandono ou então que tudo aquilo que plantem nesses hectares caia de podre para que assim não tenham que gastar dinheiro e consigam continuar a ter o monopólio desses hectares sem fim e não dar a mão a alguém que precisa desesperadamente trabalhar que quer trabalhar que não quer ser vagabundo que quer trabalhar para ter dinheiro e pôr alguma comida em cima da mesa é isso que nós temos nestes capítulos que são uns diretamente relacionados com a família de Jode outros mais gerais e que me deixaram completamente extasiada então esses capítulos mais curtinhos que me dão essas visões gerais num estilo fabuloso de John Steinbeck são do melhor que há na literatura e eu agradeço assim aquele 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 chamamento aquela minha vontade de voltar a John Steinbeck que me apareceu depois de eu ter lido Os Quatro Ventos de Kristen Hanna agradeço mesmo do fundo do coração eu ter tido vontade de retirar esta obra das estantes porque fez com que eu agora em fevereiro me sinta deleitada com aquilo que li há muito sofrimento nesta obra há muita fome há muito desespero mas também há muita resiliência há muita vontade de ultrapassar as dificuldades de não deixar que ninguém os espesinhe e de continuar em busca daquilo que toda a gente tem direito a ter ou seja de ter dignidade de ter um pedaço de terra uma casinha um sítio onde morar e comida em cima da mesa para alimentar uma família adorei 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 isto o final é aberto mas para mim por muito pouco ortodoxo que ele seja porque termina assim de uma forma além de aberta de uma forma pouco ortodoxa que pode incomodar algumas pessoas mas para mim não me incomodou e fez com que eu chorasse com que eu ontem à noite já de passada meia noite estivesse a ler esta obra e terminasse e a terminasse e derramasse lágrimas na minha almofada foi assim a melhor forma de eu terminar esta obra por muito que o seu final seja aberto que pode não agradar a toda a gente e por muito que tenha aqui algo pouco ortodoxo adorei isto adorei a família de Jode mas da família de Jode eu tenho que destacar a mãe a mãe é uma personagem inesquecível daquelas que vai habitar as minhas prateleiras de personagens inesquecíveis fabulosa fabulosa a mãe Jode de quem eu nunca soube o nome só sei que ela é a mãe Jode e que me deixou mais uma vez orgulhosa de ser mulher que mulher que garra que resiliência que amor aos seus que força que parece que não termina nunca é uma mulher maravilhosa corajosa 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 resiliente e que se destaca de todas as personagens fantásticas que aqui estão amei amei e por isso tudo isto que eu vos disse sobre estas três obras eu acho que é suficiente para vocês perceberem o porquê de eu ter tido estas experiências tão arrebatadoras de leitura e ter tido que fazer este vídeo de opinião este primeiro vídeo de opinião de 2024 e que já vai com 30 minutos pronto mas olhem não estive muito preocupada com o tamanho do vídeo porque eu tinha que falar tudinho tudinho disto que eu disse e mais algumas coisas que eu se calhar me estou a esquecer para mostrar-vos o quanto eu amei estas obras foi uma delícia que me arrebatou tudo isto me arrebatou agora no início de 2024 e só espero que vocês aí se já leram me digam se estão como eu ou se ficaram como eu arrebatados e se não leram se estão com mesmo curiosidade e vontade e ganas de o fazer ok já estou sem fogo já tenho que beber mas um beijinho muito muito grande obrigada por estarem aí obrigada por terem visto este vídeo de opinião e não se esqueçam de comentar ok estas obras merecem que vocês as comentem beijinhos e vemos-nos num próximo vídeo tchau tchau